Oi, gente! Bom dia! Começando mais um vlog, mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou limpar minhas janelas. E aí, mulherada? Tá animada? Ai, gente do céu! Eu com ânimo ou sem ânimo, eu vou ter que limpar, porque tá precisando muito. Acho que já faz uns dois meses que eu não limpo, então hoje não vai ter escape. E também quero compartilhar com vocês hoje uma sobremesa muito gostosa. É a sobremesa tiramisu. Vocês já ouviram falar? Só que eu vou fazer numa versão prática, barata e que também fica gostosa. É que é assim, gente. Na verdadeira, vai um queijo mascarpone. E esse queijo é bem caro. Aqui na minha cidade nem acha. É só em cidade grande que a gente acha esse queijo mascarpone. Aí, no lugar desse queijo, eu vou colocar o creme X. Que fica, olha, gente, essa sobremesa é sensacional. Essa sobremesa, ela tem gostinho de café, porque a gente molha a bolacha champanhe no café. É muito boa, eu tenho certeza que vocês vão amar e também vão querer fazer aí na casa de vocês. Então, é isso aí, né, gente? Vamos lá, né? Bora pro vídeo. Gente, então pra mim limpar meus vidros, eu só coloco detergente na água. Só isso e já fica o vidro muito brilhosinho. E na hora de secar, gente. Gente, eu sempre gosto de usar uma fraldinha. É muito bom usar fralda pra secar. Gente, eu já tô começando a limpar aqui pro lado de fora. Olha que sujo que tá aqui, tá vendo onde pega? Passa a mão pra abrir a porta. Rapidinho limpar tudo. Passa a mão pra abrir a porta. Prontinho, gente, ó, o janelão aqui da entrada já está limpinho, rapidinho, ficou bem brilhosinho. Experimenta, gente, limpar o vidro de vocês com detergente, vocês vão amar. Agora, gente, vou limpar essa daqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto